Ah, turca, turca, liga turca. 700, ó meu timezinho aqui, 950. 950, isso aqui foi meio caro. 1.000, já deu outra desconto. 950, 200. 150. 150, 300, 1. 1.000. Meu Deus, meu time é tudo puto. 1.000, 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 1.000